Bem que sim, quis Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que a vida fez da nossa vida? O que a gente não faz por amor? Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer Porque o teu desejo é meu maior prazer E o meu destino é querer sempre mais E a minha estrada corre pro teu mar Agora vem pra perto, vem Vem depressa, vem sem fim Dentro de mim Que eu quero sentir o seu corpo pesando Sob o meu Vem meu amor, vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz Esquecer 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 Nem que se quis Meu nome é Karine Bruch Eu tô participando do projeto Talentos no Palco Se você gostou desse vídeo Dê o seu like Curte E comente Compartilhe com seus amigos E até o próximo vídeo Obrigada